Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma... A Paga da Oeste! Essa daqui vai ser sinistra. Toma aí, docente. Pau! Família, sem maldades, beat de hoje tá pesado ou não tá? Tá? E aqui desse lado, só que tu tem desse lado, tá pesado? Tô sem maldade, barulho pro DJ Pau! Representando pra caralho, DJ da Drica Barbosa. Pra quem não sabe, lá agora é... Procurinho, corre, certo? Quem começa? É o Basque que começa. Vem gerar a mão pra cima, lá em cima! Encosta lá no teto, encosta lá no teto, lá em cima! Ai, esse cara me viu! De novo, de novo, de novo, de novo! Igualzinho o MC da Aleste vai triunfar, vai matar ou vai morrer! Ele morreu pra matar! Igualzinho o MC da Aleste vai triunfar, vai matar ou vai morrer! Ele morreu pra matar! Ê, 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 ê! Satisfação a todo mundo que ficou certo, família! Ê, 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 ê! É mais ou menos assim! Ê, 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 ê! Ê, 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 ê! É ilusão! Sem maldade cê é mó ramelão! Eu vou ter que te matar fazendo a improvisação! Olha a cara dele! Ele é mó cuzão! Às vezes a rima não é boa, mas manda a entonação! Parece o cara lá no timão gritando no estádio! Larga de CMX e vira locutor de rádio! Por quê? Sem maldade sua voz é pra isso! Só que seu rap é ruim e cê não ouve o compromisso! Aí fica difícil, eu vou falar bem calminho! Pra mostrar como é que eu te mato no sapatinho! Pisando no sapatinho eu não fico piolo! Mas eu te desenrolo, cê é a festa da feira do rolo! Porque cê tá ligado, cê é mó chacota! Olha o tamanho desse coco! Que que se ver letreiro? Letreiro é uma bíblia e a onda é uma pororoca! Eita, nossa! Aplausos E aí, mais uma vez? Excelente tarde a todos! Pá cima! Pirito, mata na ca... Pirito, mata na ca... Sabe preto, passa que você veio falar Que eu poderia ser locutor de rádio FM Com certeza tá ligado que eu zulusão Não pecho freestyle pra nenhum No caso, cê tá lá no seu carro, tá me escutando na rádio E aí, cê tá ligado que treme Até porque esse é locutor de rádio Eu viro na sua causa e falo, antes de não Pode ficar muito mais tranquilo, cê não entende nada Eu sou melhor do que aquilo que cês propagaram No caso, você até falou que eu poderia ser torcedor do Timão Claro, eu sou bem raro E cê fala de tudo, olha a minha cara Kik Silver, letreiro na original Enquanto pra mim você nunca vai Taca a pinta do PSG, mas é o quadro do Paraguai Pode ficar tranquilo nessa cena, sem problema Você tá ligado, tuta, que eu fecho o desenvolvimento Com certeza, tá ligado, não treme Locutor, love songs, plan de FM Ae, o barulho é pra um só, mano Barulho quem gostou das rimas do basquete Barulho quem gostou das rimas do Zulusão Zulusão 1 a 0 e Mito Kratos pra nós Antes de virar um round de cachorro E ae, DJ Fall DJ Fall Pra todas as mina permes e pra todos Cabra da peste, digam Zona 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 Pra todas as mina permes e pra todos Cabra da peste, digam Zona 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 Então, Zona Leste, Lorte Oeste, você não entende nada Eu venho diferente, tô pro irmão Daqui a pouco você paga de Robocop e eu te mato Volet de quebrada pra te trazer no Robozão Então, você não entende, pode falar De tudo que você quiser e os caras já fecham nos feijos Tu nada aí, eles pegam e fecham free Aí eu não dou abraço, eu falo Garoto, vem até aqui E você pode até falar do feitos na sessão Com certeza você sabe que eu só vim pra rimar Então você tá ligado, pode pá Só rime quando eu disser que é pra você rimar Pega isso aí, pega Eita porra, chega, voaram pra cá Põe na mão, põe na mão Faz a pô Olha o flair Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Faz a pô Olha o flair Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Ae, sem auldade Ele fez uma voz e não rimou E quando ele rimou, eu até falei Vixe, o Raul e tudo sul não rimaram Versão brasileira É Bertie Riches Mano, sem auldade pode botar pra sacada Cê tá ligado Mano, me ajuda Hoje o Luzão, me ajuda É o mago do Paraguai Rick Ross e Pirituba Parça, sem auldade de filha acompanhando Porque até tá ligado, cê não tá nem em barão Cê falou até que você é narrador Do rádio, e esse eu tô planhando Narrador de Fórmula 1 Da hora, então vamo fazer assim Hoje o Luzão vai perder Hoje não, hoje não, hoje não Hoje sim Então fica perto fruta Porque aqui é cabuloso Tu quer pique na Azul da Copa Cê vai perder pra esse negro maravilhoso Terceiro 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 Só pra seguir o protocolo O barulho que gostou das cimas do Zulusão O barulho que gostou das cimas do Paz Terceiro rodinha é a casa que começa É o Zulusão que começa DJ Fall, solta aquela brava O barulho que gostou das cimas do Zulusão Vem geral, com a mão pra cima Vem geral, com a mão pra cima Quero ver, quero ver Jogue E o que vai esclarei Jogue Aí Seguiu falando até que nós vai rimar nessa sessão Então cuidado, muito cuidado aqui com o chumar penegrão Até porque ele acha que fecha seu rino Do lado ele bate a cabeça e acaba dormindo Esse é o problema Até porque a rima invade o procedimento E você perde toda vez que eu fecho a proposta Porque você não se garante na prosa Vamos ver como é que é com seu freestyle interesposta Ah, cala a boca, não prospera Fórmula 1, meu parça Aqui você já era Porque já era Sem maldade ele já era F1 é outra coisa aqui no pico de taguera Aí, sem maldade, você já tá atorando E esse comérdia Aqui não tá rimando Eu venho desde esse cara E ele só quer um bróis Aqui a rua é nóis Aqui a rua é vóis Aqui a rua é vóis E eu lembro que você até citou do Rick Ross Mas com certeza você tá ligado, eu fecho o crime Então você tá ligado, é o crime Representa o Me Impact Music É, Black Music no fim Só que eu represento até também o R&B Porque eu sou muito mais inteligente É o rap, é o funk, eu sei que tá deixando todo mundo todas as vertentes É todas as vertentes, pode fechar o hype Vamos matar hoje até a cópia falsa do Branson Tyler Então você pode vir pra tranquilão Aí ele vai cantar a X-Stand porque perdeu pro Zulusão Eu tô tratando, tem maldade aqui, vago Só rimar ruim, 50 centavos 55 centavos, tá ligado, desenvolve Tô fedendo, quer o nariz? Qualquer coisa tem xarope Até porque você não desenvolve na FEB Qualquer coisa me dá salve, deixa eu chamar minha Rochelle Todo mundo odeia o Cris, ele é Mané Zulusão, você ganhou? Ah, sabe como é, né? Você tá ligado? Aqui, aqui na racha Só que tu também não pega a ficha e nem a caixa Eu não pego a ficha, a taça, com certeza Até porque, você sabe, é só tapa na bunda lá da Vanessa Então tô forte, até que tá com mão Tava dentro da minha casa Aí eu fechei com a Zulusão Ah, melhor cê cala sua boca Aí cê vai andar de meu coração Que cê tá de troca Porque cê já tá com a bunda, sabe como é Já que ela tá igual do legal lá da Times Square Eeeeeee, Manilio, cresce a Bande, olha! Deixa eu arrumar, tá? Demorou? Você é louco! Por ali, que rima se começa? Eu gosto da Vanessa, foi... Mas aí, família Sem mais delongas Barulhos Não... Não, cara, sabe que faz É que eu tô rindo mesmo Barulhos para quem gostou das imagens de Zulusão Barulhos para quem gostou das imagens de basquete Zulusão para quem é barulho para basquete Você é louco! Vai, já faz muito burro Cap dança! Boa! 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 Boa!